Nesse vídeo, vamos conferir como estão as obras na Estação Palmeiras Barra Funda. As equipes estão realizando a implantação de novo piso nas plataformas 7 e 8. No Bezanino, a central de atendimento está sendo completamente reformada. A Estação Palmeiras Barra Funda, que atende aos trens metropolitanos da CPTM, está passando por diversas melhorias. A reforma da estação faz parte do projeto de revitalização do terminal intermodal, especialmente das áreas dedicadas ao atendimento dos trens, da linha 8 Diamante e 13 Jade, e o serviço 710. A CPTM destaca os serviços realizados nas plataformas 7 e 8, que estão recebendo pisos em granito substituindo o antigo piso emborrachado. A central de atendimento da CPTM também está passando por melhorias. O piso da central está sendo demolido para a modernização. Por fim, estão sendo realizados estudos e levantamento da infraestrutura do sistema de eletricidade e telecomunicação da estação. O terminal intermodal recebeu comunicação visual digital em diversas áreas. A modernização da estação tem custo estimado em R$ 11 milhões, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2024. Então esse foi o vídeo, se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beleza? Valeu e até a próxima! Beleza? Valeu e até a próxima!